Olá pessoal, tudo beleza? Aqui quem fala é o Dutty e sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso detonado de Final Fantasy IX. E hoje continuamos aqui com Garnet, Vivi e Zidane, nessa floresta onde encontramos o Eidolon Ramu, que disse que só nos ajudaria se nós conseguíssemos resolver um teste dele, que é encontrar todas as partes dele. Ele vai nos contar uma história e depois nós temos que contar essa história pra ele de uma maneira convincente. Então pessoal, eu peço aí que se possível, deixa aquele gostei aí logo do início pra apoiar o canal e as nossas séries. E se você é novo por aqui, se inscreva pra não ficar por fora de nenhuma novidade. Ative aí as notificações como aparece na sua tela e bora seguir em frente. Opa, vamos ver que tipo de inimigo nós temos aqui. Beleza, provavelmente são os Bats, os Morcegos. Vamos ver aqui. Seeker Bat. Ah, é? Vou levar um Thunder na cara aí. Nós temos que recuperar esse nosso Life aí, nós estamos meio fraquinhos. Vamos lá, acaba com ele, Garnet. Eita. Vamos. Oh, aguentou. Vai levar uma agora. Tchau. Vencemos a primeira batalha. Opa, aprendemos um monte de coisa aí, já vamos aproveitar. Estamos ganhando bastante dinheiro também. Beleza, vamos ver aqui então. Ahn, The Wodger. Já estamos tudo. É, não tem nada aqui. Vamos ver se esse Steppler de Hatch aumenta a força. Vamos ver aqui se a gente pode aprender mais alguma coisa. Já aprendemos tudo já. Mas tem isso aí então. Aqui ele está aprendendo ainda. Está aprendendo. Tem alguma coisa que aumenta a magia aqui? Deixa como ele está. Nada. Beleza, aprendemos tudo. Aqui, ó. Life. Isso aqui vai ser útil. Ahn... Ahn... Jelly. Já estamos aprendendo e aqui também. Vamos ver aqui nas habilidades. Essa música que está tocando aí é uma música bem comum dos Final Fantasy, né? Aí, ó. Já organizamos o nosso pessoal. Eu sei que aqui vai aparecer. Há muitos tempos atrás, 33 pequenos países lutaram juntos contra o Império. Um dia, uma tropa rebelde visitou um homem chamado Joseph, que vivia com sua filha. Devendo um débito para a tropa, ele felizmente aceitou a sua ajuda. Eles foram para uma caverna nas Terras Geladas. Aquele é o começo. Você tem mais quatro. Beleza, pessoal. Nós temos que prestar atenção, hein? Ah, esse inimigo a gente já conhece, hein? Mas vamos lutar com ele a primeira vez aqui. O nome dele é Dagnol. Pior que nós estamos sem... Eita, nós... Vamos ter que meter porrada nele. Vamos lá. Toma aí. O quê? Vamos lá, Zidane. Vamos ter que acabar com ele. É, era. O Zidane está forte pra caramba. Lembrando, pessoal, que eu vou... Se eu ver que está tendo lutas repetitivas ou que os inimigos não são novos, eu vou editar para que o vídeo fique o mais dinâmico possível. Lembrando que esse é um RPG, então, se possível, aí, ó, fica confortável e acompanha a história comigo. E vamos ver aqui o Mogul. Vamos ver se ele tem... Give. Vamos dar a carta de Monty. Obrigado por entregar essa carta para Dimosh, cupo. Dimosh para Monty. Monty, você foi capaz de escapar da Evil Forest, cupo? Eu acho que esse continente está indo para algum desastre sério. Isso deve ser tão tarde pelo tempo que nós percebemos isso. Escapar da Evil Forest pedrificada foi uma coisa difícil. Eu escapei seguindo alguns caras suspeitos. Está falando da gente? Vamos ver se ele tem alguma carta. Eu quero o e-mail. Não, ele não tem nenhuma carta. Eu sei que aqui no canto vai aparecer o Ramu também. Explicação de história. O fato que eles não reportaram a morte de Joseph para sua filha era indicativo de sua culpa por falharem protegê-lo. No fim, heróis também são humanos. Aquele é humano. Você tem três para ir. Beleza, nós temos um item aqui também. Mithrilvass. Vamos ver se serve para alguém? Vamos ver aqui. Mithrilvass, não. Não serve para ninguém. Beleza. Vamos seguindo aqui. Vamos para a esquerda. Beleza. Vamos pegar aqui. Com a ajuda de Joseph, a tropa derrotou o Adamantóise nas cavernas das Terras Geladas e adquiriu o sino das deusas que eles precisavam para entrar no castelo imperial. Aquilo é cooperação. Você tem mais dois. Vou pegar esse item aqui. Vou pegar esse item aqui. The Old Ray. Nós vamos precisar. Vai ser importante a gente pegar isso aí, pessoal. Tem um caminho aqui para trás. Aí, está aí, está aí ele. Em seu caminho para casa, eles caíram em uma armadilha feita por um traidor. Joseph deu sua vida para salvar a tropa. A tropa saiu sem falar a filha de Joseph, a tropa saiu sem falar a filha de Joseph, Nelly, sobre a tragédia. Aquilo é silêncio. Você tem mais um para ir. Não dá para subir aqui. Essa é uma parte do jogo muito legal, pessoal. Nós vamos assistir uma CG que é incrível. Uma CG que eu espero que esse jogo não corte, né? Tá, nós temos dois caminhos para ir aqui. Nós vamos vir para cá para tentar pegar o item ali. Seguinte, vamos continuar aqui então? Aí, ó. Espera aí, não pula ainda. Aí, ó. Ainda falta um. Você vai desistir? Não ainda. Vamos para cá, ó. Jump off. Vamos pegar esse item aqui. Me Too Armlet. Ali é a saída, na verdade, né? Pessoal, esse joguinho é muito incrível. Eu fico muito contente de poder compartilhar ele com vocês. Se você quer ajudar o canal a continuar com essa série, eu peço aí que compartilhe aí com seus amigos através do Facebook, do Twitter e do Google+. Pois, dessa maneira, você ajuda na divulgação, pessoal. Bora mais eliminar mais um inimigo aí. Vamos ver o que vai aparecer novamente. Mais dois inúteis. Aí. Vamos meter porrada. Toma aí na cara aí, filho da mãe. Ainda usa absorve-se nojento. Toma aí. Eu achei aquela staff dela recupera a life, se eu não me engano. Nojento. Vamos lá, vamos lá. Toma. Agora eu estou com dois magos. Eu preciso de alguém de ataque, hein? Toma. Vencido. Eu gosto muito de ver o Vivi ali no cantinho, pessoal. Eu acho muito legal. Eu acho ele muito carismático. É o personagem que eu mais gosto. Eu já falei isso para vocês. Para mim, o Vivi é um dos protagonistas do jogo mais legais, né? Porque o Vivi, ele te segue no jogo o jogo inteiro. É o único personagem que você não se separa dele. Ah, voltamos para cá. Faltar um ainda. Ah, se eu não me engano, ele está aqui, ó. Se a gente voltar aqui, a gente pega a primeira parte da história. Aí, ó. Explicação da história. Também com a morte de Joseph, que não foi reportada para sua filha, a maneira de sua morte fala dela mesma. Essa é a história de um verdadeiro herói. Aquilo é Hero. A última peça. Beleza. Agora nós temos que voltar lá para o Ramu. E vamos dizer para ele na seguinte ordem. Vamos para cá. Agora nós viemos para cá. Beleza. Aprendemos mais uma magia aqui, se eu não me engano. Vamos aprender o Chemist. Chemist é para melhorar a recuperação. Beleza. Vamos ver se o Vivi já aprendeu aqui, para a gente poder mudar de arma. Ainda falta seis. Beleza. Nós estamos muito bem. Nós estamos aprendendo bastante as coisas. Isso que eu não estou parando muito tempo para aumentar de nível. Agora nós vamos conversar com ele de novo. Então, você achou todos os cinco. Vamos ouvir a história. Talvez a história tenha quatro partes. Um delas não perteixe. Seja certo de escolher apenas quatro. Começar. Então, a primeira parte que nós vamos colocar é Bedinem. O começo. Depois, nós vamos para Cooperation. Silence. E Hero. Vamos recitar sua história. Isso aí, a gente já viu. Deixe-me perguntar a você uma coisa. Como você veio a escolher Hero, herói, para a conclusão? Pessoas seguem uma pessoa que mantém o seu caminho. Aquilo é o motivo por que eu acho que um herói que age em uma maneira adiante é relembrada por gerações. Eu queria saber o que você achava em suas próprias palavras. Eu? Eu estou fora do meu país, mas eu não esqueci de minhas pessoas. Sua alma está muito tensa agora. Talvez você comece a relaxar quando eu virar seu eidolon. Obrigado. Há muitos caminhos. Lembre-se que você, sozinha, escolheu o caminho que você caminhará. Peridote. Talvez agora... Vamos para a Lidblum? Ei, cara... Velho homem. Você já se foi? O que há de errado? Eu queria perguntar a ele por que ele fez Dodger jogar um jogo tão tolo. Heróico, humano... Aqueles são só coisas que pessoas dizem depois dos fatos. Por que tentar dar significado para o que o personagem principal da história escolheu? Eu acho que o homem idoso virou seu idolão de qualquer jeito. Aquela é a impressão que eu tive. Zidane, Vivi, vamos! Você está exatamente certo. Não é o que pessoas dizem após os acontecimentos. O que é importante é ser verdadeiro para si mesmo. Ela pode não ter percebido, mas quando ela desejou aprender como usar a magia de evocação, o poder da evocação retornou para ela. A magia de evocação pode ser usada para o bem ou para o mal. Ela ainda é jovem, mas há espaço para crescimento. Então eu escolhi ela como meu mestre. Eu estarei olhando por ela. Eu espero que vocês dois também protejam, né? E é, é claro. Beleza, esse jogo está ficando muito bom, pessoal. Agora que o bicho pega. Se preparem. Olhem, é o castelo de Lidibloom. Vamos pular agora. Zidane. Eu quero usar a magia de evocação para proteger todos. Eu sei que você pode fazer isso, Dadir. Zidane. Olhe. É o rosa vermelha. Agora vem o CG, pessoal. Se preparem. Passaram. 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 O que é isso? 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 Eu vou pegar ele mesmo. Eu vou pegar ele para o meu pequeno teatro. Nós precisamos de algum negócio. Ela quis dizer Lowell Ele é um narcisista, tudo bem? Cupo Vamos ver aqui Eu tenho um favor a pedir Eu queria que você entregasse uma carta pra Monty Ok Beleza, isso aí é importante demais, pessoal Porque a gente vai ganhando itens fazendo essas entregas Vamos dar mais uma investigadinha aqui Vamos tentar pegar a carta do Lindblom Castle Vamos subir pra cá Lindblom está totalmente destruída E Brainy tomou conta do lugar Muito legal aquela CG, pessoal Muito legal mesmo Fiquei muito contente de poder ter assistido com vocês Que demais Eu fiquei muito contente mesmo Que demais que eu pude assistir também Aqueles magos negros lá O desenho deles, cara A Squaresoft só fazia jogos bons E aqui tem alguma coisa, se eu não me engano Há picles em todo lugar Isso cheira muito ruim Tá Nós temos aqui o caminho Uma nave caiu dos céus E quase me acertou Graças aos deuses Que foi só um pequeno navio de carga Tem uns escombros aqui, ó Lindblom Castle Card Vamos ver aqui essa carta Aqui, ó Alexandria E Lindblom Pegamos outra carta Nós temos aqui bastante carta, hein? Beleza Agora a gente desce aqui Vamos falar com o pessoal Alguém está lá Os magos negros me cegaram Que perda terrível Eu não consigo nem mais ver a minha neta de novo Nossa, que terrível, cara Eu não me lembrava Como esse jogo Ele tem um Ele tem uns desenhos mais infantis Mas A história é bem adulta, né, pessoal? Com morte e tudo Isso aí eu achei engraçado Assim, a maneira como aquele Eidolon Eu não conheço o nome daquele Eidolon, pessoal Eu achei engraçado como Apareceu a questão da morte e tudo assim Ah, os passarinhos lá Beleza Esse cara aqui é um jogador de cartas A guerra é tão primitiva Por que eles não podem jogar uma carta Para acertar suas diferenças? Esse cara aqui Eu vou voltar aqui Para jogar com ele depois Tá, nós vamos vir para cá Para esse lado Vamos examinar tudo aqui Vamos subir para cá O distrito industrial se foi Eu Os negócios e o teatro Os distritos estão em ruínas também Ah, passou direto Sim, senhor Tio Artânia Princesa Garnet Mestre Zidane Feliz em vê-lo Ver que vocês estão bem Onde está Tio Cid? Sim, princesa O castelo foi salvo O regente Cid está vivo Graças aos deuses Eu irei levá-la para vê-lo Beleza, pessoal Vamos seguindo a história aqui Mais um pouco Espero que vocês estejam gostando Porque é muito épico A Princesa Garnet está de volta Tio Cid! Lembrando uma coisa importante O Cid O nome Cid Vocês vão ver em quase todos os Final Fantasy Se eu não me engano Eu já leio uma vez Que o Cid está relacionado a uns É como se fosse um Um agradecimento a uma pessoa Que tinha esse nome Mas vamos seguir E o Cid nesse jogo Ele está transformado num inseto Porque a mulher dele Ele traiu a mulher E a mulher dele Tocou um feitiço nele Vamos seguindo aqui Garnet Eu pensei que Brainy Tinha aprisionado você Zidane me resgatou Obrigado, Zidane Mas Freya Stainer e Beatrix Foram deixados para trás Eu Ah, a renomada General Beatrix Eu não achei que você Teria alguma coisa Para se preocupar Eu não acho também Dadger Nós acabamos em Pinnacle Rocks Ao invés de Treno Eles estarão bem Sozinhos Pinnacle? Você subiu sobre a gargante? Como você sabia? É meu trabalho saber O que tem ao redor do meu país Mas também algumas vezes Eu perco um pouco da visão Brainy Estava atrás dos Eidolons Aquilo é muito, eu sabia? Mas eu Acabei Subestimando O poder dos Eidolons Talvez eu mereça Ser amaldiçoado Com este corpo Eu estou Eu estou contente Que vocês se renderam Cleira resistiu E pereceu O que eu deveria dizer? O que eu posso fazer? Ei Nós temos uma vida aqui Olha Isso vai atacar? Ei Isso é muito pequeno Quanto os outros Me deixe de sair Eu não sou um deles Então por que você está vestido Como um mago negro? Aquele deve ser Coitado Vivi Cara Não faz isso Nós pegamos um soldado De Alexandria Em custódia Eu disse Nós devemos Levá-lo Para Alexandria Tio Cid Deixa ele ir Mestre Vivi Não é um soldado De Alexandria Isso é só um disfarce Para enganar o inimigo Eu vejo Minhas desculpas Olha cara Você não se mete com o Vivi Eu conseguia mais informações Sobre a Rainha Brainy Um cara Um Vendedor de armas Chamado Kuja Está por trás Dos recentes ataques Kuja Estava Dando suprimento A Brainy Com Armas De Magia Avançada Dando suprimentos Para minha mãe Com armas Sim Os magos Os soldados De mago negro São Estas armas De acordo com nossos espiões Em treino Kuja apareceu Dos céus do norte Em um dragão Prateado Aquele é o cara Que eu vi Em Burmecia Que ele veio Do norte Sugere que ele é Do outro continente The outer Continente? Há muitas Continentes Inexplorados No mundo O outro continente É um continente Inexplorado Localizado para o norte Do nosso continente De névoa Eu acredito que Kuja Está Dando suprimento A Brainy Com armas O cara Que eu vi No castelo Deve ser Kuja Então Ele deve ser Quem está Corrompendo A minha mãe Se nós derrotarmos Kuja Se nós eliminarmos Kuja Vocês dois Entenderam Rapidamente Derrote Kuja E Brainy Perde Su Suprimento De armas Aquilo será Nossa Maneira De contra Atacar Desafiando Brainy Agora Só irá Resultar Em mais Perdas Então Nós vamos Acertar O centro Do demônio Sim Kuja Irá achar Outros Clientes Mesmo Se nós Derrotarmos Brainy Eu não Farei Desculpas Pela minha Mãe Mas Eu não Vou Perdoar Kuja Por Tomar A vantagem Sobre Ela Mas Primeiro Nós Devemos Resgatar Steiner E os Outros Eu Sinto Que Eu Não Posso Dar Alguns Soldados Eles Devem Ficar Para Proteger Nossos Cidadãos Ei Daide Estou Falando A Você Estão Bem O O Melhor Cavaleiro Dragão De Burmecia A General De Alexandria E Eu Enferrujado Como Poderiam Es Perder E Também Você Tem A Min Para Proteger Você Então Eu Irei Procurar Por Kuja Eu Vou Também Não Há Lugar Para Mim Aqui Tudo Bem Vamos Chutar A Bunda Daquele Kuja Você Irá Nos Dar Mais A Nave Mais Rápida Em Lid Bom As Naves Só Podem Voar Onde Há Névoa E A Névoa Só Existe Nesse Continente Aquilo Significa Que Você Não Pode Atravessar O Oceano Em Uma Nave O Que Sobre Aquela Nova Nave Que Pode Voar Sem Névoa Não Está Pronta Ainda E Também Está No Controle De Brain Brain Nos Deu Duas Condições Para Nos Redermos Uma Era Render A O Falcon Clown A Nave Eu Posso Entender Mas O Que Ela Quer Com Um Pedaço De Pedra Eu Não Tenho Deia Tudo Bem Nós Pegaremos Um Barco Aquela Não É Uma Opção Também O Porto Também Foi Tomado Ah O Que Você Quer Que Nós Façamos Nadamos Há Um Caminho Há Uma Velha Escavação Próxima Do Do Pântano Localizado Ao Norte Do Castelo Monstros Não Nativos Para Nosso Continente São Apareceram Na Escavação A Caverna Que Foi Achada Durante A Escavação Há Rumores Que Levem Para Outro Continente Essa Caverna Irá Nos Levar Para Outro Continente Aquilo Não Parece Muito Fácil Está Certo Eu Não Estou Certo Eu Acho Que O Contra Ataque Nesse Meio Tempo Não É Muito Mas Use Para Preparar Por Sua Jornada 3000 Gil Eu Espero Aqui Zidane Você Consegue Minhas Coisas Também Claro É Provavelmente Uma Boa Ideia Beleza Nós Vamos Ter Tempo Agora Para Investigar Um Pouco A Cidade A Cidade Está Sob Controle De Alexandria Escute Lindblum Agora É Um Território De Alexandria Agora Você Não Será Capaz De Voltar Por Um Tempo Prepare Se Bem Deixe Me Saber Quando Você Estiver Pronto Beleza Senhoras E Senhores Vocês Já Viram A Situação Da Cidade Né Agora Nós Vamos Então Investigar Um Pouco Da Cidade Pegar Alguns Itens Jogar Algumas Cartas E Mais Por Hoje É Só Pessoal Espero Que Vocês Tenham Curtido Como Eu Esse Super Game Da Square Soft Se Gostou Deixe Aquele Gostei Para Apoiar O Canal E As Nossas Séries Se Você Novo Por Aqui Não Conheci O Canal E Gostou Do Conteúdo Se Inscreva Para Não Ficar Por Fora De Nenhuma Novidade Me Siga No Facebook No Google No Google Plus E No Twitter E Compartilhe Para Ajudar Na Divulgação Assim Como Também Ativando As Notificações Para Não Ficar Por Fora De Nenhuma 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 Amém.